Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um presente de Deus Filho maravilha, nós gostamos de você Seguindo a gente Filho maravilha, faz mais um presente de Deus Chegou na cidade, primeiro lado, estipino Correu, estou chutando Garrafinha, vai ser portada, não vai pegar nenhum Chegou lá, é pra gente, vai depois parar com o baixo É rico de Santos, é Santos, está chegando, ele vai jogar, ele vai estar acabado Filho maravilha, é o que sai com todos os equipamentos vitoriosos, entendeu? Filho maravilha, é o que sai com todos os equipamentos vitoriosos, entendeu? Filho maravilha, Filiho maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um pra gente vir Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um pra gente vir Filho Maravilha, gol, 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 legal Sem correr, sem correr Cuidado, cuidado, um de cada vez Para, 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 para Parabéns! Jogador! Joga a bola, joga a bola! Todo mundo! Pura que levanta, mete gol, vibra, abre espaço, me chuta e agradece! É assim! Pura que a cidade, toda ficou vazia nessa a tarde dentro de um mil no seu barulho evejo um cálculo. Pura que chegamos no seu bunda, rezando no meu Mills, aqui no meu Bosque do sul, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A galera quer sorrir, a galera quer cantar, a galera tá feliz, ela quer comemorar. Sou meu assédio do crime sem gostar de ninguém, meu time é quem me inspira. Por falta de alguém, onde como ele estiver Tente se puder, corajoso no domingo, chuvou sua pé Só quem é, é rato de estádio, sabia? No rádio já dizia, estamos em minoria Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia São quase 10 anos sem gritar campeão São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumi, Olímpia Adversário é forte, vai ser tri Atenção, Brasil, atenção Que a bola vem, quase sem pretensão Aos 27, o silêncio que antecede A explosão, criou o rei, tem a sorte Vida e morte no clássico sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, venda intermediária Alcança o meio esquerdo e vai a linha De fundo a bola, parte rasteira Cruza pequena área aos pés No nosso herói, o sentido de dor A bola, parte rasteira Calle ela, parte rasteira Cuidado no Ministry A bola, parte rasteira Que a bola, parte rasteira Vida e a linha Homem Go! Palma da mão, 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 é o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente vê, o que a gente quer desistir, o que a gente quer é sempre, e nunca desistir do seu objetivo, e muita calma nessa hora, o que veja acontecer naturalmente, o que o bicho vai pegar, tem que tirar a semente de amor, o que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro não foge da luta e não pode comer, ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer, é dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar, na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar, é Deus quem aponta a estrela, palma da mão, 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 palma da mão Quem curte você mesmo amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora chegar Quem curte você mesmo amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se falha ou tem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Demora da vida Pega essa cabeça Deixa sem parar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O tantão vai chegar pra marcar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pega 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 essa tristeza embora Amém. É corintiano, é? Amém. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.